Joga, mas está iluminado. Segundo golaço dele. Como vocês estão? Bem-vindos ao Smartinochas. Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no Youtube. E hoje vamos trazer as melhores reações dos rivais tentando secar o Botafogo. Mas é impossível, né? Esse time está imparável e disparou demais. Seguiu o líder. Mais uma vitória do Fogao e com dois gols do Junior Santos. Inacreditável, não é? Que golaços. Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você assista a todos os canais que vamos trazer agora mesmo. Canais recomendados, topes demais. Já sabem, deixem seu like aqui abaixo, inscrevam-se lá no seu canal e vamos diretamente com o vídeo. E parabéns para o Botafogo, né? Merece! Quase que não acaba mais. A série é só em brilho. A data FIFA em jogo. Jogou demais. Só que não, né, galera? Até que vinha a data FIFA em termina. Acabou. Acertou, mas... Viu para o lado, né? Dois gols. Dois gols. O melhor jogador do jogo. O melhor jogador do jogo. O melhor jogador do jogo. É só me derrышar quando eu pegava a data FIFA em meio do jogo. O melhor jogador do jogo. Não escuso. Dois gols. Dois gols. Ficou lá da porra! Torcedor do Coelho! Júnior é uma pesante! Boa narração, né? O que? Novamente! Tira! Tira! Já falhou! Já falhou! Olha a quantidade de botar foguete que tem lá! Olha a quantidade de botar foguete que tem lá! Muitos! Os caras estão jogando em casa, filho! Estão jogando em casa! Começa pelo Tiquinho Soares! Ele recebe uma bola que a bola desvia, se não me engano no lateral ali do América, desviou, Veio quadrada! O que o Tiquinho faz? Ele azeita a bola! Ele arredonda a bola de novo! Com toda tranquilidade! Ele tira do cara! Ele podia ter feito o quê? Ter dado a bola atrás de novo! Ele já aciona o cara ali na meia, que eu não sei quem foi o jogador que ele acionou! Entendeu? Do jeito que a bola veio quadrada, ele arredondou a bola! Deu ali no meio com o cara assim ó! Já armando o contra-ataque! O cara deu no Júnior Santos e cortou pra dentro! Acho que cortou com a sorte ali e a bola desviou! Mas é aquilo cara! Eu tô falando a sorte e acompanha a competência! Simples assim! Aí você aramelou demais cara! Aí vai dar um gol pros caras! Olha o que eu tô falando! Deu! Puta merda meu irmão! De novo ele! Júnior Santos! Vai falar o que cara? Vai falar o que? A gente entenda! Quase perdi a voz aqui gritando o gol do América Mineiro! Mas não adianta cara! E esse cara tá iluminado demais cara! Tá iluminado! Joga! Joga! Mas tá iluminado! Tá iluminado! Que porra de golaço que esse cara fez meu irmão! Meu irmão! Confiança! Confiança! Confiança é outra parada meu irmão! Nossa! Que golaço do Júnior Santos cara! Foi golaço! A rata ali na zaga! O cara deu mole! Amelou! Júnior Santos ao invés de trocar a bola aqui que ele fez! Irmão! Vou levar pra Miuca! Porque eu sei que a minha canhota é o bicho! E o cara é o bichão mesmo filho! Não tem jeito! Tem jeito! Tem jeito mais a um! Vamos lá pra mais um vídeo aqui no canal! Hoje vamos reger esse jogo entre América Mineiro e Botafogo! Botafogo líder! América é lanterna do campeonato né? Botafogo embalado depois de vencer o Clássico contra o Fluminense! E o América se não me engano vem de derrota no campeonato! Mas fala ai pai! O que tu espera desse jogo entre América Mineiro e Botafogo? Que na minha opinião, Botafogo é o favoritado pra ganhar esse jogo! A gente vai achar que tá bom, Bolaço! É... Que Bolaço porra! Hoje meus cantos! Lulaço! Lulaço! Botafogo nessa gente! Lulaço... Que Bolaço velho! Fale! O que você quer ir jogar, Botafogo, Pô? 1 a 0! Voltou? Voltou? Votou, vem lá. Outro Fluminense mesmo aí voltou bem! Os Neroes! Você viu a ajuda ali que bateu nos laços? A gente vai ter alguém ali e tirou o braço, talvez já tivesse um gol. E destacar também o Tiquinho lá, ele que armou jogar até. E a segunda dele que ele armou, a primeira que o Vitor Santos perdeu, agora aí ó. Até assim. Próximo para o Tango ali. Chuta! Chuta! Que golaço! Que golaço! De novo! Boa, Júlio Santos! Que golaço! Segundo gol e o Mancio Brasco, né? Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Torcedor do Botafogo é muito feliz, né? Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Agora já fica complicado para o Flamengo mesmo. Que golaço! Vai chutar! Chutou! Gol no Botafogo! Com a secadora! Júlio Santos, cara! Mas não dá! Ninguém marcou ele, cara! Saiu cibrando, puxando pro meio, vai puxando, puxando, chutou! Com o ângulo, gol! Pô, América Mineiro! Deu um mole, pô! Deixou o cara, pô! Deixou! Eduardo! Deu um mole, assistência! Botafogo! Um! América Mineiro! Zero! Nada! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai! Pai, o gol do Botafogo! De novo! 2x1, parabéns! De novo! De novo! Não dá pra secar! Impossível Olha Comemorando o gol Ela quer ver campeão Ou o Botafogo Gol, gol, gol Líder Segue o líder Vai, vai, vai Casal Palmeiras se quer Segundo golaço dele, gente Quero o Botafogo campeão Segundo tem que chutar, cara Isso aí Dois gols dele hoje, hein Junior Santos O golaço novamente Vai, Botafogo Agora é só segurar Não deixa o outro time fazer o gol, hein Mais Mais Olá 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 Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pach E aí E aí E aí Um golaço Um golaço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caramba Caramba Nada que fazer Caramba E aí Com palmas E aí 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 Já todo mundo sabe Conhece bem E parabéns para o Botafogo Que continua do mesmo jeito Do primeiro turno De novo voltou com duas vitórias E está encaminado a ser tricampeão brasileiro E merecido É o primeiro time do brasileiro Merece Tem sorte também em algumas partidas Sim Mas É o líder E tem que Pontoar Tem que pontuar também Esperado 14 pontos Chega o Flamengo A Palmeiras Ganhou fora de casa A América Mineira Para mim Jogou bem Mas Botafogo é Botafogo Tem que respeitar E é isso gente Segue o líder Parabéns aos Botafoguenses E já sabem Se vocês gostam de nosso vídeo Lembrem muito Deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se lá No nosso canal É muito importante Você pode ajudar muito a gente com isso E comentem lá Em nossos comentários Vocês que acharam das reações Que para mim Como sempre Top demais Até na próxima Riach Obrigado e Parabéns para o Foga Foga